Amor maior não há Minha vida tá te adorando Sem nada em troca de ti Se fez sacrifício por mim E eu quem sou eu Pra chamar de pai o grande rei Na cruz se entregou Por mim um pecado Sou o desse grande Poderoso amor Amor maior não há Minha vida tá te adorando Sem nada em troca de ti Se fez sacrifício por mim E eu quem sou eu Pra chamar de pai o grande rei Dos reis Na cruz se entregou Por mim um pecado Sou a luz desse grande Poderoso amor Santo Não há outro santo Santo Te encronizamos Santo Tome este lugar Viga santo Santo Não há outro santo Te encronizamos Santo Tome este lugar Meu coração Meu coração É teu E eu quem sou eu Da sua parte Foi o grande rei Dos reis Na cruz Se entregou Por mim um pecado Doce Ao lado desse Grande Poderoso santo Não há outro santo Não há outro santo Te encronizamos Santo, santo Santo, santo, santo Santo Tome este lugar Meu coração A tua igreja Canta Canta Santo A tua igreja Canta Te encronizamos Santo Santo Tome este lugar Meu coração Meu coração É teu E eu quem sou eu Pra sua parte Pai O grande rei Dos reis A cruz A cruz Se entregou O meu pecado Só O grande rei 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 De poder onde eu Que sou real Pra chamar-te Foi o grande rei Dos reis Na luz De devão O meu pecado Só no desse Eu vejo A cliça Que sou real Das O meu pecado